Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Vou passar hoje. Vou passar hoje, tá? A música de mata-boss tá tocando. A sua ajuda, Bahia. Tô aqui com a música de mata-boss e o Fábio. Vamos conversando aqui, tá? Vamos resolvendo, né? Vamos se falar, né? Então, Bahia, ajuda o que eu queria com você. Depois, aí, pra sair dos amuletos aí, Bahia. Ah, os amuletos. A gente tem que pesquisar quais os amuletos. O que é isso aí? O vídeo tem aí que eu tô querendo ele pra pegar uma armadura mais pesada daquele do pote lá, que a missão eu tenho que fazer, que é do pote. Ah, o do pote você pega na arena lá que eu rodei. Que santizão. Não, eu vou matar um calabrão, não quero ver não. Cara, isso aí, bicho, eu tô vendo você. Eu não vi live ainda pra ver isso, velho. Rapaz, vai demorar um pouquinho, bicho. É, porque eu falei que no da IC ele consegui. É 3zinho agora, velho. Já me lasquei. Essa bet deu o head. Quanto tava a hora? A hora tava, tipo, 100 pra 0,25. Mas já postei nele, cara. Não, uma hora ele consegue, só vai ser rápido. Mas eu falei, Bahia, que 6 horas ele ia ter um da LCC. É, 6 horas você já perdeu. Ah, fica amanhã. Olha, eu acho que até as 8 horas da noite ele consegue. 8 horas da noite ele consegue. Não, porque tu não veio a primeira parteira que ele fez com o Pote, porque ele quase matou o primeiro assim. Aí se emocionou e... Perdeu. Respira, filha da puta. Levanta a clapa de con... Cara, vamos ver o cara, o cara, o cara estunado e o cara tá no chão, meu irmão. Essa aí, desviou. Não, cara da foto, filho, eu não entendi o filme aí, tá que sozinha. Hmmmm... 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 Ai... Eu não acredito como o Republini, velho. Eu não acredito como o Republini, não, não. Ha! Ha! Aaaah! Esperando já, velho! Ooooooh! Pode abrir lá aí, Fábio, fica tranquilo! Você vai testemunhar uma play forte! Você tá testemunhando o homem! Ele não é nada mais, nada menos do que bastião! Com garfo. É, matar o Bob com garfo é uma ofensa da peste, a quem sofreu com uma buildzinha aí, velho. Acabei de perder 30 mil runas, vinho. Normal, 30 mil é pouco. Se você quiser, é que parece fácil. Se você não bateu o dragãozinho ali. Eu já matei, já. A primeira coisa que eu fiz é matar aquele dragão ali. Eu pego ali e falo matar o dragão. Tem um esquema lá. Acabou. Tem esquema, vô? É. Não é aquele esquema lá no negócio de sangue lá? Não, o esquema é que você pega as guias do dragão. Ele volta a vida, tá ligado? Com essas caras do dragão. Ele volta a vida? É. Peraí, como que faz ele voltar a vida? Não, ele não. Tem que estar vivo. Agora que morreu, não tem como não. Se você não tivesse matado, tinha como ficar matando ele. Ah, esse aqui tá do jogo, quando ele morre. Não. Esse aqui tá lá. Peraí, que eu tô no meio de um doideiro aqui. Tá. Peraí. Peraí, que eu vou poder ver esse aí. Tô vendo. Tô querendo trocar a minha build. Peraí, que eu tô no meio de um doideiro aqui. Você já viu? Peraí, que eu tô no meio de um doideiro aqui. Tô vendo. Olha lá. Ele aqui. Acho que é essa internet aí, hein? Meio, baieta, meieira. É, é, é. Por isso que você nunca conseguiu no OBS. Já vou fazer uma parada que precisa resolver pra tu, velho. Por que, vinho? Vai tomar no cu, velho! Do jogo? Tô passando o meio de um doideiro aí. Peraí, você só vai ter a vida dele aqui, velho. Até ele tiver perna de morrer. Cerco. É! Quando ele tiver perna de morrer, você vai usar. Essa arma aqui. Ou essa. Ou... Vai virar a radeira. Ou essa aqui. Vai dar a podridão escalante. Você corre para a bonfire. E quando ele morrer, você se tenta na Morphide. Aí ele volta a vida. Aí quando ele morrer, mas... E as runas? Aí você vai ganhar. Se eu tivesse morrido. Ah, o meu já morreu já. Não sabia disso aí, não. E outra pior também, mas eles tiraram. Isso aí. Eu tô sem homofilia. Mas aqui já tá entendido, já. Aí ele deixa ele morrer com veneno. Com podridão. Aí quando ele morrer lá, você... Reseta, né? É. Você vai ver aqui. Deixa eu tirar essa vida dele. O som aqui tá forte. Se foda. Não quero conversar com ninguém. Ah! Ah, conversa. Não, vai conversando aí aqui, Jabu! Jabu! O satanás tá cantando no meu ouvido, Jabu! Se foda! Cara, mas olha, ontem eu achava que o Zé não ia matar esse cara, não. Se foda aqui, velho. Ainda bem que eu fui, né? Que você já usou da manhã só que ele matou. Ah, eu fui, velho. Fique sabendo agora por você. Ah, velho. Vocês foram... Vocês são fracos, velho. Era óbvio que eu ia vencer. São pureu. Não, fraco não. Sou CLT, só. É diferente. Já. Nunca perdeu. Ficou seis horas apanhando, velho. Mano, perdeu. Não, já ganhei. O Natal é só por mais longa. Bora, velho. Natal é só por mais longa. Vamos ver quando você encontra um leão. Vai, vai matar ele. Eu não recebi de máquina que ele é uma lavoura, velho. Não, não. Ah, não dá errado, velho. Tem que pegar essas armas com podridão, não tem? O offline é assim, não. É, eu ia nem calcular essa rapidez. Eu tô testando o offline, Binho. Eu não... Não vi ainda nada, não. Hoje mesmo tava, Binho. E aí, Gabo. Já pegou a ideia pro vilão. O HP dele vai caindo. Puxãozinho. Mas o... 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 Por isso que tem que roubar vinho. O... E aí? Isso, eu corri com a graça. Caralho, como é que pegou, meu papito? Aí não, aí é foda. Aí não, aí tá baixo. Ele deu espasminho. Morte de 60 negações. Aqui o espasminho. Soltou. Recebi as almas. Ela aumentando. E ele, horrível. É só isso. 281 mil de almas. O que vai derramar? O meu já morreu. Não tem como fazer um negócio para resetar. O sangue vai derramar. Eu não posso apanhar igual idiota, porra. É difícil, Vitor. Jogando Elden Ring é difícil, mas... É difícil. Eu tô levando cada pancada nada a ver, velho. É complicado, Vitor. Eu sei como é que é isso aí. Se eu soubesse disso aí, velho. É, isso aqui é... Para falar. Para essa porra aí. Eu sei o esquema lá no negócio do sangue, lá no mapa do sangue. Pegou. É meu negócio, papai. Concordo, Lívio, com pra mim. Já faz um PKB que resolve, velho. Só baixar muito baixo, Zafa. Tô lhe ouvindo não, velho. Perdão. Ah, não tá ouvindo não? Não. Você não tá ouvindo não? Não, agora eu tô ouvindo. Que bom que você tá ouvindo. Tome no cu. É, o pior que dá para ouvir tranquilo, velho. Caralho, velho. Até meu jogo é alto, né, velho. Elden Ring é alto pra caralho. Elden Ring é alto, velho. Ele tá ouvindo o som lá, também? Rock na orelha? É. Ele parece que eu ouvi o cara ainda. Vitor, faz BKB, ele falou. Era aqui que eu tinha que vir, não. BUSONHA! A pancada não tem muito o que fazer, Vitor. Mas faz um BKB que você evita o sangue. Não dá no mar. Estelo Tempezuel. Porra, tem apertado, viado. Vou procurar a DLC, já vou. Tá jogando aí o trabalho. Eu tenho que chegar... Eu não sei se a DLC... É compartilhada, né, por conta. Família. Não, não. Família do Beta, é. É Beta, né? É. Então, tem, Obinho. O Beta, agora que é. Então, eu tenho, vou. Você não pode jogar mesmo tempo que lá vai, né? Aí, isso aí fica tranquilo. Ele tá online ali, acompanhando do morgue. Eu tô aqui offline. Ah, eu tô offline aqui, velho. Tô jogando. Tô. Você fica offline na Steam. Você fica offline, desloga de novo na Steam, aí você abre o jogo. Eu tô jogando aqui, ó. Ó o cara matando o bicho lá, ele vai conseguir, ó. Tá vendo, tá vendo. Você vai tomar as xingas, né? É, porque você falou, você se cantou pra caralho, velho. Agora ele tá tomando as xingas, né? Vocês também, vai tomar as xingas, né? Vai dar certo, vocês também. Ele só tem quatro potes e um sonho ali, velho. E o grito agora vai ser alto. Ele tem quatro potes, velho. O bicho tá cagado. Ele também tá cagado. Ele vai sangrar. Olha lá. Olha lá, sangrou. Vai sangrar. Você que começou. Fica na sua e que ele vai se fudendo. O bicho já vai quebrar a base dele. E ele com a boquinha, né, Zan? Vai lá. Aí tomou o seu fão. Paraca, você aí. Acabou o sonho. A espada que o Vito tá, ó. Acabou de aparecer pra mim aqui. E deu baixa. Secação sagrada. O garfo? Não é um... A outra espada que você vai dar. E aí, Vito? É, porque se contifar, vai ficar fazendo assim, achado. É, aqui tem fogo! Tem a espada do Cristina? Você tem uma extra aí pra mim? Não, só tem uma. Você tem que zerar de novo pra pegar ela. Eu fugi do fogo e tinha fogo! Eu fugi do fogo e tinha fogo! O povo não cala a boca também, véi. E eu tô ouvindo ninguém, Zan? Fica com ninguém, rapaz. Eu tô aqui escutando meu som. Sabe? É foda isso aí, véi. Ia conseguir. É ele que tá falando, véi. Saiu maconheiro, rapaz. Conseguiu o que na vida dele? Só despesa e dívida. E por isso é batendo na porta. Vocês incumbritos, véi. Cara, eu sou o único que tá motivando ele, véi. O único. Não precisa sair, Vito. Vocês tão tudo desacreditando do cara, véi. E eu tô acreditando nele. Vai, véi. É aquela graça que tem na câmera do portão? Pode descer. Pode descer o sangue do céu. Venha, pode vir. Tem aço. Chegue. Chegue. Isso. Gafia. Pode gafiar. Pode gafiar. Pode gafiar. Pode gafiar. Gafia essa porra aí. Pode bater, pode bater. Pode bater, pode bater, pode bater. Pode bater. Machado na pisadinha. Então você já vai. Toma. 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 Tava debaixo do negócio. Levei uma porrada. Cara, eu já sei meus defeitos. Já sei minhas qualidades. São poucas, mas estão funcionando. Já sei tudo que tá acontecendo aqui. O bicho apanha, apanha, apanha. Mas não desiste não, pô. Bahia, eu parei de matar esse buraco aqui, porque o jogo tinha me cansado a última vez, mas a briga tá gostosa. Ai. Ei. Eu vou dar uma gafiada nele, é tomar no cu, rapaz. Não, não. Não gosta de sair, bai. Bahia, ó. É só fumo, Vitor. Tudo que você gosta, bai. Até 7 horas da noite eu coloco a minha bosta. Eu coloco até 8. Cara, eu botei 6 horas, já perdi, Zamba. Tô sem esperança agora. Até 7. Até 8. Até 8. Até 8. Até 8. Até 8. Tem um estado mental. Aí, aí, acabou a estamina. Aí a caçapa tá como? Bicho, tem certas coisas que eu já compreendi. Eu já compreendi aqui. Certas coisas que eu já sei. Ah, Jabá. Anota. Deixa anotado. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Aham. Ô, Vitor. Aham. Eu acho que é melhor sair pro Dota, viu? Aí tá complicado aí. Não, não pode. Pra mim ele que passa mais velho é no Dota. Não, é. Ele tá jogando muito bem aí perto do Dota. Mas no Dota tem gente pra carregar ele. Não, tá bem. Aí é ele e ele mesmo. Boa noite, a proposta. Vai matar o bicho até a 7. Ele vai matar esse bicho antes do Tomé matar a Herfalla lá que eu tava brigando. Não, o Tomé não vai matar a Herfalla então. O Merencio é um careca filha da puta, pô. Se foda. O Merencio ele pede ajuda, Zan. Ele tá lá na Herfalla faz umas 5 horas. E ele pediu ajuda pra matar um boss lá? Desde que... NPC, como que é? O Summon, Summon. Ah, não. O NPC piora a vida do cara, pô. Tu é doido. Põe o meu gafo, Matt. Oi? É o Gafieira. Perdeu o dinheiro na onda. Gafieira aí. Eu tô jogando aqui, Tonho. Perdeu o dinheiro na Holanda? Não, não apostei mais não. Eu saí desse mundo. Saiu? A Holanda perdeu, foi... 0 a 0. Terminou já? Acabou. Falei que eu sou o que o Gabi fez também. Eu pensei em colocar em parque. A Holanda e quem? França. França. A Holanda e França? Falei que ficar não. Aí eu vacinei. Ah, eu tinha apostado na França. Eu também, Jabu. Eu tinha... Não tinha saído dessa vida? Mas a Croácia... Ela levou meu dinheiro. Ele tinha saído, mas ele... Deu a saideira, velho. Ah, eu tinha feito uma... Uma postagem do Abiro, né? Quinta-feira, eu acho. Terça-feira, eu não lembro. Aí a Croácia, ela... Empatou. Aí ela levou meu dinheiro, Tonho. Ah, que lindo. Aí depois dessa raiva... Aí eu saí, eu saí. É. Peraí, o que que eu tô fazendo aqui? O build de força é roubado. É muito roubado o build de força aqui, velho. É, até a DLC. Eu não joguei nem 10 minutos pro jogo. Toda build que é roubada, acabou. O clima estava tão feliz que eu perdi dele. Chegou na DLC, ficou triste. Esse bicho aqui deve ser forte, né? É, rolou mesmo essa parada ali que... Na DLC resetou tudo? Eu não reseto não, velho. Não reseto, ele roubou tudo. Ele tava violenta. É, o que então, gente? Antes do lançamento eu tinha ouvido essa conversa. Porque aí vai pra os status. Quando você volta pra o jogo básico, a mesma build que você tá, você destrói. Vai pra lá, você pega a p***. Eu tenho que mudar sua build, B. Pô, agora não sei pra qual. Com level 120, eu tô fanga. Então já vou... Já vou focar em uma aqui, então, pra... Já procura lá, não... Não, não, não... Ah, não, eu tô jogando... Essa porrada é de fila da p***. De fila da p***. Deixa eu me levantar, ô viado da cara de rapariga. O que é assim que dá pra fazer? O Vitor tá sem todas as lags. Tá preocupado de só... Então, vai, é. Você também, onde é que pega, hein? Tem que ir pra finalizar o jogo. A área da neve. Só tô com o outro. A área da neve tem, hein? O cachete... E o amigo, ele... O castelo tem pezvel? Não, o castelo... Tem castelo... Não, o castelo do final lá. Ah, o... A cidade... O Wendell, né? O Wendell, né? O Wendell. Lá eu tenho tudo, aqui eu não tenho nada. Se o Wendell aí, tô longe ainda. Eu tenho que ir pra Platô Altos. O Wendell já matou o Radan ou já? Não, tem que matar ele, hein? Eu matei ele em 4 rogas. Esse rapaz, deve ser como é que é com o level 60. Esse é fácil, Radan. É fácil. Agora é, né? Quando ele foi ali, ele era desgraçado. Porra, velho. Olha a range do negócio. Vai tomar no cu, do... Isso é que não dá. Essa que ele... Ele finge que vai... É como se fosse a porra de um peão. Ele vai rodar pra poder pegar o boiadeiro. Vai tomar no cu, velho. Eu só me confundo nessa porra. Vai tomar no cu. Tá parecendo que tá rodando a porra de um laço. Vai se fuder. Vitor, não deixa o mental te prejudicar, velho. Até a sete. Desliga, não olha, puxa. Dá aquela concentrada, foca, abre a boca, babana. Só você e os botão, focado. Até a sete. Tá valendo dinheiro, amigão. Tá valendo dinheiro, velho. Dá uma gafiada aí. Pode gafiar, pode gafiar, pode gafiar. Pode gafiar, pode gafiar. Pode gafiar. Gafia essa porra aí. Isso. Boa. Isso. Pode bater. Tem um homem pra segurar a onda, ó. Tem aquela dungeon que tem umas bigas lá no meu lado. Posso ser com um anel ali? Lá, isso. Aquela não é um anel de fogo. Um anel de couro, binho? Lua, fala aí. Fala maravilha. Esse anel é aí, né? Inferente. Tem aquela biga ali. Tá rápido, tá rápido. Tá rápido. Tá rápido. Tá rápido. Sim, lá. Tá aí. Não é preciso ir bastante seus, né? Passa. Rapaca. Então, se eu for em cima da biga. Por isso, eu também vou ficar mais. Mas isso aí é um pouquinho... Dá pra usar uma biga? Dá pra usar uma biga? Pegou. Pegou, mano. Pegou. Tá com a barra, mano. Tá com a barra, mano. Tá com a barra pra dar. Deu bling na hora, véi. Vai tomar no cu. Cala a boca, maconheiro! Porra, sem te poção, véi. Porra! Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tava bem. Dedo com anel. Oxe, que intenso, hein, vai. Pera aí. É uma arma. É muito boa essa arma. Olha que biga. Acabei de pegar ela. Só de pegar essa bosta aqui. E violenta de túmulo. O especial dela não aperteu nem com a minha. Pegou. Tá lindo, tá bom. Pegou, tá bom. É assim, tem que apanhar. Gode de brigar sozinho, não. É pra cá, sai do fogo. Aê, sai do fogo, eu vou. Isso aí, aí. Aí doeu, aí doeu. Não, calma, aí doeu. Aí, aí, me complicou. Aí não, calma. Dá um gole d'água. Pra ficar bem. Dá aquela renovada no Mastermind aí. Reseta o software. Resetado. Pula. Tá meio obscuro. Porra. Me perdoe, mas essa mecânica do Eudringo de pular, só pra substrutura. Porque, vale embora, na hora do boy... Pula. Rapaz, eu... Na hora... Pula. 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 O B, meu amigo. Aqui é o dedo no B e o dedo no RB. B e RB. Ai, não. Ai, não, meu patrão. Pega. Pega. Tranquilo. Aí eu fui merda. Aí ele ficou no... Ah, ele fica no meio do fogo, cara. Ele fica no meio do fogaréu. Eu vou começar a que se foda. A que se foda. Eu vou pro fogo. Eu vou pro fogo. Já dizia, acho que é Maria Betânia. Já dizia que estabilizou, Zé. É, olhar a parte mental, calma. Tá dando certo. No fogo como na Idade Média. Ah, porra, eu confundi. Vem pra cá, chegue. Ai, ai, eu não consigo. Eu tenho que... Eu tenho que jogar fogo em mim. Pra afugentar o guerreiro santo. Ai... O guerreiro do campo, Sebastião. Eu disse que ia pro fogo, eu vou mentir, tá? Sai daí, viado! Fica perto pra ela apanhar! Tá bom! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, como esses ratos... Porra, vai tomar no cu mesmo botando para desviar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aí é que não dá, velho. Esse é o que eu não aceito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não tem Elixir, não? Então, você só tem um. É normal ter um só? É, é só um mesmo. Elixir é só um mesmo. Eu vou agradecer meio menino, tá? A gente vai vendo aí. É rapidão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.